Nobre deputado, eu passo então a responder. Quanto ao item número 1, é claro que os advogados acabam procurando todos os deputados, muitas vezes até não é nem para defender alguém, é para trazer informações sobre outras empresas que são concorrentes. O advogado faz o seu trabalho da forma que acha que deve fazer, foi contratado atendendo os requisitos da OAB. Lá na CPI, eu tenho orientado a nossa secretaria para buscar as informações que eles protocolem por escrito e algo que seja importante, a gente repassa a todos os senhores deputados. A gente tem questionado também, os senhores desejam fazer um depoimento na CPI daquilo que estão colocando e desejando, mas é importante a sua transparência, a demonstração que a senhora tem sido procurada por advogados, espero que sejam para trazer contribuições, afinal, nós advogados, temos o OAB, temos um compromisso com tudo, com todo o nosso regimento, mas eu também tenho feito isso, quem procura no meu gabinete, eu peço para procurar a nossa equipe aí das comissões, a Ruzibel, para que busque as informações, para que não paire dúvida, nós temos que dar transparência a esse processo, um processo que há certamente interesse econômico, e é isso que a gente discute, a evasão até dos recursos da ordem da saúde, pela caracterização, então, que a gente paute dessa forma. Não posso impedir que os deputados ouçam os advogados, mas eu tenho, que chega para mim, eu encaminho lá para a assessoria, falei, trate de ouvi-los, se tiver consistência, se eles quiserem colocar por escrito, vamos dar ciência aos deputados, se eles desejarem serem ouvidos e quiserem contribuir, nós também vamos levar a informação aos senhores deputados. Quanto ao item que a senhora coloca formalmente agora, quanto à questão de ordem dos dois requerimentos, vamos, então, debater os requerimentos, a senhora sabe que tem o parecer aí da outra procuradoria da casa, que diz que nós deveríamos, então, para debater esse assunto, que na opinião deles, dos procuradores da casa, esse assunto não entraria na parterização, não precisa ser o serviço prestado, parterizada, mas eu acho que seria possível, isso deveria ir ao plenário da Assembleia para poder ampliar o objeto da sessão, ao parecer que eles deram. Já que a senhora tem esses dados que chegaram agora, se a senhora puder complementar aos dois procuradores da casa, para que eles deem mais uma olhada, independente disso, a gente pauta os dois requerimentos na semana que vem. De repente, a gente levanta a procuradoria da casa, eles com mais elementos, possam achar o caminho para que a gente não tenha a nossa CPI paralisada por alguma liminar, que essa é a única preocupação que a senhora tem, que todos nós, deputados, temos, nós queremos trazer toda a tona, transparência, dar resposta aí, não só aos brasileiros de São Paulo, como aos brasileiros do país inteiro. Obrigada, presidente. Vou fazer isso, então. Vou anexar essa nova documentação e aí você já peço no requerimento para encaminhar para a procuradoria ou a vossa excelência vai fazer isso automaticamente? Eu faço, eu peço para a Luzidel, que tem me assessorado, entrar com a assessoria de vossa excelência e aí eles formulam junto o que deve ser feito para que a procuradoria, num curto espaço de tempo, possa nos responder. Eu queria fazer o comunicado. Eu recebi agora do secretário Edson Aparecido, de um telefonema e também do líder do governo, nome do deputado Carlos Piatário, dizendo que o secretário e a sua assessoria estão à disposição para vir a esta CPI e responder a todos os questionamentos, que é uma honra para ele voltar a essa casa como convidado para responder tudo aquilo que foi necessário. E ele diz que vai, inicialmente, o mais rapidamente, responder todos os requerimentos que existem lá para que a CPI tome conhecimento formalmente dos procedimentos daquilo que a CPI tem aprovado aqui e, posteriormente, ele fica à disposição para vir no horário que for interessante e até para poder esclarecer tudo. Isso também é importante que era agradecer de público, então, o secretário Edson Aparecido e também ao líder do governo na casa que me passou a mesma informação e transmito as vossas excelências. que bom. Obrigada, presidente. Agradeço também a disponibilidade. Obrigada. Nós é que agradecemos. Bom, nada mais a ver tratar e antes de dar por encerrada a presente sessão, convoco os senhores deputados para a próxima semana, às 10 horas da manhã, a região, a próxima reunião dessa CPI. agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores deputados, a secretaria desta comissão e também os procuradores, a rede Alespe que nos transmite e informa a população ao vivo e a assessoria dos senhores deputados também e das lideranças que têm nos ajudado nesse trabalho. Deus abençoe a todos aí. Sucesso. Obrigado pelo carinho de vocês.